E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tamo com mais um videozinho, hoje com o primeiro episódio do detonado de Demon's Souls aqui do canal. Muito bom, até que enfim, eu agradeço os deuses por poder estar trazendo esta pérola gamística para vocês que estão inscritos aqui no canal. E é o seguinte, eu quero agradecer já de bate-pronto ao Japa William, porque ele me deu o Playstation 3 dele. É um amigo que eu tinha já da infância, morava aqui perto, agora está morando um pouquinho longe, mas ainda está um pouco perto. E depois de uns 5 anos aí que a gente ficou sem se falar, a gente voltou a se falar nessa semana. Aí comentando aí sobre a vida, eu falei que eu estava precisando de um PS3 e ele falou que tinha um PS3 paradão lá na casa dele. Ele nem tinha tempo de jogar e tal. Aí ele falou para mim, meu, você quer você? Falei, quero. Aí ele falou, então vem buscar. Fui lá, busquei o PS3, trouxe para casa mesmo. E o William, muito gente boa, cara. Nossa, o cara, muito da hora mesmo. Foi muito receptivo para com a minha pessoa. Botamos a conversa em dia, falamos das fofocas das pessoas que a gente conhecia. Quem casou, quem morreu, quem está preso. E acabou que eu acabei pegando o PS3, né? Mas, William, qualquer coisa, se precisar de qualquer coisa, estamos aí para tudo, garoto. E o nome do personagem em sua homenagem, Japa William. Podia ser Japa Gay, né? Japa Gay, que era a brincadeira que a gente fazia com ele. Mas não vamos fazer isso. O gênero dele vai ser macho. É homem, é homenzinho. E vamos escolher a classe. Bom, tem várias classes, tem 10 classes aí no Demon's Souls para nós escolhermos. Tem Knight, tem Hunter, Priest, Magician, Wanderer, Barbarian, Thief, Temple Knight, Riot e Soldier. Aí eu vou preferir escolher a classe Knight. Não vou ficar explicando muito sobre as classes, porque eu creio que quem está assistindo esse detonado provavelmente já deve conhecer um pouco sobre Demon's Souls. Ou se não conhece, é só dar um pause aí no vídeo, conforme eu for passando. Eu vou escolher a classe Knight, Cavaleiro, porque é a classe que começa com a armadura mais bonita. E eu vou tentar, eu disse, eu vou tentar fazer um detonado só melee, sem usar magias de ataque. Magia de cura até que pode estar liberado, não faz tanta diferença. Mas eu vou tentar sem usar magias de ataque, porque as magias de ataque elas deixam o jogo extremamente fácil e sem desafios. Pelo menos é isso que eu vi nos speedruns, nos detonados que eu pesquisei. Eu vi que com a classe de mágico, que é essa classe aqui, seria extremamente fácil zerar o jogo. Aí não ia ter graça. Bom, vamos lá de Knight. Editar um pouco a aparência do nosso japonês William. Vamos colocar Random até chegar... Ah, é esse mesmo. Esse é o Japa. Tá perfeito. Vamos ver. Idade. Um pouco velho, tá meio acabado. Vou confessar pra vocês. Tá um pouco gordo também. Tá um pouco gordo. Bem feminino mesmo, o rosto dele. Pelo que eu vi. O que eu vi foi isso. O hairstyle é mais ou menos esse estilo de cabelo que ele tem também. Tá aí, minha homenagem. A Japa William. Deixa eu ver. Black não. Vermelho. Acho que é dark brown. Marrom escuro. Japa William! Esse é o nosso personagem. É o cavaleiro mais forte do planeta. Vamos ver o que vai acontecer nesse detonado, hein, pessoal. Fiz maior corre pra conseguir esse PS3 e a placa de captura. Agora eu não vou perder tempo mais com essa parada. Aí já pergunta se eu quero fazer a parte do tutorial do jogo. Eu respondi que sim. Que é a jornada para Nexus. Nexus é como se fosse uma Majula ou Firelink Shrine do Demon's Souls. É um lugar pra gente upar o personagem, upar as armas. Aí estamos no tutorial. Na primeira Cygna no chão, percebemos ali uma dica para atacarmos com a R1. Olha o R1. Esse é o Standard Attack. Tudo ok. Este primeiro inimigo nem oferece resistência, nem se defende, nem ataca. Bom, aí ensina-nos a fazer a corridinha. Correr com o botão Bolinha. E L1. Ficar em guarda. Vamos ficar em guarda. Uou. Bela. Aí tem mais algumas coisas. Ensinam a alocar a mira. E a mudar o alvo da mira também. Aí colocando para o lado a gente muda o alvo da mira. Aquelas coisas básicas que quem já joga Dark Souls sabe com certeza. A mecânica é a mesma. Não mudou em nada. Inclusive os bugs continuam os mesmos até hoje no Dark Souls. Tipo, essa parada dos inimigos ficarem meio que molengas no chão. Até hoje o Dark Souls 2 tem isso aí. Só que era pior antigamente. Dá para você ir empurrando os bichos. Dá para você levar para onde você quiser. Muito engraçado. Muito engraçado. Até na parte de bugs esse jogo é demais. Pegamos aí Crescente Moongrass. Mas diferentemente dos Dark Souls não existe o Estas Flask. Aqui é só essas graminhas. É um comedor de graminha em vez de bebedor de suco. É a única diferença que tem. Crescente Moongrass. Vamos pegando vários itens de cura. Porque eles esperam que nós soframos ataques logo no início. Aí fala do Back Step. Left Stick mais bola. Roll. Aí ensina a dar a roladinha também. Uou. A nossa roladinha está um pouco lenta. Porque o nosso personagem já começa com uma armadura pesada. Demais. Vamos dar umas parreadinhas já. Esses inimigos é bem fácil dar uma parreada. Eles têm... Essas cabeirinhas. Elas têm o movimento sempre o mesmo. Quando elas vão te encontrar. Sempre vem pulando igual a doida. E dão o ataque na mesma hora. É só decorar esse momento e pronto. E quando não der certo. Matchbacks leves. Matchbacks leves. Tem um detalhe interessantíssimo. Para quem achou que eu poderia enfrentar problemas com uma trava de gravação que tem na saída HDMI do Playstation 3. Eu consegui driblar essa trava que é a HDCP. Estou gravando de outro jeito. Certo? E aí qualquer coisa que vocês quiserem eu faço um tutorial de como gravar sem aquele splitter do sinal HDMI. Dá para fazer viu pessoal. Dá para fazer. Tanto é que eu estou fazendo. Eu não estou usando splitter. Eu até tentei usar splitter logo de começo. Mas não deu certo. Aí eu acabei dando uma outra saída para este problema. Para esta trava. Ô louco bicho. Vai atacar a mãe soldadinho de chumbo. Ali atrás tinha uma SAG no chão que estava falando de como dar esse parry. Este parry. E o parry é extremamente essencial nesse inimigo aqui. Os cavaleiros negros. Eles tem uma defesa extremamente alta. E também um ataque muito alto. Nesta SAG. Ensina que apertando o triângulo. Nós seguramos a arma nas duas mãos. Legal. Mas eu não vou usar ainda. Acho que a melhor coisa que vocês fazem aqui é. É tentar dar parry nele. Eles também tem mais ou menos sempre os mesmos tipos de movimento. Vamos vindo para frente. Vamos ver o que está escrito no chão. Trocar de arma. Trocar de item. Com o direcional. Como é que chama esse direcional? Digital. Sem ser analógico. Para a esquerda. Trocamos de arma. Está aí. Aliás eu vou até tirar. A meio breaker. Rompe malha. Porque eu não vou usar no início. Aí colocando para baixo. No direcional. Digital. A gente troca de item ali embaixo. Como sempre. Deixa eu tirar essa lótus. Essa lótus aí se não me engano cura envenenamento. Pegamos itens do tutorial. Usar arma nas duas mãos. Matar esse arqueiro. Pegamos três crescentes Moongrass. Vamos vindo para cá. Só na manha. Só de boa. Porque daqui a pouco vamos chegar no capiroto. Vamos chegar na parte do capiroto. Que eu ainda não tenho muita certeza. Como é que mata o boss. O boss dessa área. Mas vamos tentar. Mais três crescentes Moongrass. E aqui para frente. Vamos matar esse maluco. Ok. Ok, ok, ok. Aí vamos chegar no primeiro chefão. Temos esta mist. Que é a fog. Fog gate. Vamos deixar o HP no máximo. Eu não vou tirar nenhuma parte da armadura. Para poder rolar rápido. Vou tentar matar esse maluco. Sem a roladinha rápida. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Vamos primeiro deixar ele dar o primeiro golpe. Agora a gente já pode se aproximar. Colocar a mira nele. E ficar indo para a esquerda dele. Tô louco. Bicho é embaçado. Quando ele der essa subidinha. Não tem problema. É só ir para longe dele. Um pouco. E já se aproximar. E já dá mais duas cacetadas. Ou três. Tá voando demais. É o Vanguard. Só nesse esquema. Quando não dá para ir para a esquerda. Você vai para a direita. E assim vai. Sempre ficando bem pertinho da barriga dele. Tinha um pouco para longe agora. Porque o negócio está pegando. Está meio ruim de ficar ali. Por causa da parede. Toma no rabo. Rapaz. Bom, dá para dar três ataques. Cada investida. Vocês veem aí que não tem segredo para matar esse bicho. Boa de novo. Concentração, concentração. Vamos ficar lá na barriga dele. Está dando tudo certo. Ô louco. Muito tenso esse Vanguard. Está dando tudo certo. Quase terminando já. Nossa, pegou essa. Quase me matou. Estou preso na parede. Tentar não tomar mais nenhuma dele agora. Ah, ele está colaborando. Está colaborando. é o primeiro chefão de demonstros derrotado pela pele já força de nossa armadura nos salvou mesmo no momento que ficamos presos ali na parede tivemos a oportunidade de continuarmos vivos ou seja minha dica é que eu fazia uma vez esse jogo então não manjo muito do jogo ainda mas o negócio é não ficar preso na parede dá um jeito de um pouco pra longe dele sem tomar nenhum ataque e pronto vai fazendo aquele esquema de ficar embaixo da barriga dele de boa de boa deu certo meu japo ilha o imortal imortal de demonsus os belos desses lourdes muito da hora cada vez mostra um npc diferente muito louco e a gente acabou caindo lugar meio que estranho olhem lá na frente o que nós avistamos um belo de um dragão vermelho dragão capiroto tá ali soltando umas baforadinha pegar um full moon grass tem várias variações e várias variações de graminhas que dá pra gente pegar cada uma restaura mais que a outra a mais básica essa que eu tô ali embaixo do meu item rápido que é crescente moon grass restaura bem pouquinho aí vamo pegando alguns itens mais full moon grass shard of hardstone esse item serve pra upar as armas comuns shard of sharpstone alminha alminha e alminha vamos vir aqui pra frente e a gente acaba morrendo obrigatoriamente mas se você não tiver muito afim de matar o vanguard você não precisa matar só chega lá morrer e pronto você já vai nascer em nexus e vai ser praticamente a mesma coisa você não vai pegar esses itens que eu acabei de pegar nesse lugar onde tinha esse dragão de boa não faz tanta falta assim também não se você não matar o vanguard bom vamos indo eu não sei se eu vou cortar essas partes que mostra diálogo história acho que eu vou cortar e aí nós morremos nascemos em nexus na forma de alma não posso escapar de nexus aí capturando as almas dos demônios que são os bosses de cada área eu posso recuperar o corpo físico do japa william ganhamos o nexus aí vai funcionar mais ou menos como aquele item que tem no dark souls que é que é o sinal a marca do sinal lá um negocinho redondinho que faz você voltar pra majula pra firelink só que você perde todas as suas almas que você tiver no seu contador esse anel aí funciona desse jeito eu não tô lembrado do nome daquele item aí temos um maluco que guarda nossos itens e um maluco que upa nossas armas standard as armas normais aí só temos um caminho pra ir aqui no começo opa entrei num diálogo aí sem querer e beleza guerreiro cabisbaixo deixei daí aí só temos uma opção para ir neste comecinho que é esta artstone vamos lá na artstone é o boletarian palace eu vou fazer o seguinte como já está ficando com 18 minutos esse vídeo eu vou dividir para ficar bem divididinho eu faço o primeiro vídeo só o tutorial e só o tutorial mesmo criação de personagem aí o segundo episódio eu faço o mundo 1 1 que é esse boletarian palace aí depois eu vou dividindo por mundo tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo desse detonado se gostou apoie eu fiz a maior correria para conseguir trazer essa parada agradeço mais uma vez já para o William agradeço você que assistiu esse vídeo gostou joinha, favorito, comentário bonito e se inscreve no canal se ainda não é inscrito e valeu também Michel Duff por tentar me ajudar é nóis falou obrigado tchau